Fala galera, chique na bota, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, nosso material para hoje, já na correria segunda-feira, 23 de novembro de 2020, 11h46 da manhã agora, porém já começamos a gravar um pouco antes essa azul piscina em Ribeirão Preto, sol despontando, a temperatura deve estar em torno de uns 30 graus agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto tive que pausar aqui para você já, por sinal e a vocês também que estão conosco no canal aos inscritos não posso me esquecer de ontem, de hoje e de sempre obrigado por chegarem, pararem conosco e continuarem e por divulgarem também o nosso canal passou pela vez, conheceu o canal, gostou? dê o joinha se não tem inscrição e também por favor se inscreva e se conheceu e realmente gostou, divulgue para os seus amigos quanto mais inscritos que você puder trazer e pedir para se inscrever para dar o joinha se gostar melhor bom, vem na sequência, falei antes do Jornal Tribuna porém essa informação que nós já tínhamos ou seja, de que a Mega Sena saiu em Ribeirão Preto é isso mesmo, numa lotérica lá do Ribeirão Shopping no valor aí de 76 milhões de reais é, só que paga imposto de renda, que ninguém é bobo bom, essa informação foi compartilhada ao meio-dia e 58 minutos da tarde de ontem, ou seja, deste domingo, dia 22 de novembro de 2020 no Messenger, através de um áudio que o querido Tomires passou para a gente fala amigo! é isso aí, 76 milhões de reais em Ribeirão Preto só fala que ninguém ganha na Mega Sena aqui até que enfim, né? até que enfim, deu certo antes tarde do que nunca a única notícia acontece, Fabiano, que a galera aparece agora eu acho que é o futebol de Ribeirão Preto fique na bota, uou